Fala pessoal, beleza? De volta para mais um vídeo. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza? Bom, review do terceiro episódio da 14ª temporada de Supernatural. Foi um episódio, para mim, o melhor dos três até agora. Foi um episódio tenso o tempo todo, um episódio que passou aquela sensação de desespero em alguns momentos, principalmente pela incredulidade dos irmãos Winchester do que estava acontecendo ali e da pouca possibilidade de vitória, porque os fantasmas estavam invadindo a terra. A Rowena conseguiu colocar uma barreira, mas eles sabiam que em poucas horas iria se quebrar. Estava tudo ocorrendo para a perda de esperança, até que o Belfegor tem uma ideia. Ele quer levar o Castiel até o inferno para eles pegarem a trombeta da Lilith. O que seria a trombeta da Lilith? Era a trombeta de quando a Lilith estava na terra, era uma arma secreta que ela tinha, caso os demônios saíssem do controle dela. Ela não chegou a usar, ficou no inferno e o Belfegor precisava do Castiel, porque o feitiço para tirar ela da caixa onde estava, era em Enoquiano e só o Castiel ou outro anjo poderia libertar a trombeta dali. Enquanto isso, no hospital, o Cat recebe a visita da demônia Ardath, ela que tinha encomendado o Homem das Letras para matar o Belfegor. E o Cat não quer falar onde o Belfegor está, porque sabe que se Ardath descobrir, ela vai chegar aos irmãos Winchester. E aí ele acaba morrendo, ela arranca o coração dele e aperta. Chegando lá no cemitério, onde o Jim e o Sam, o Castiel e o Belfegor estavam, o Sam e a Rowena estavam dentro daquele espaço ali, daquela igrejinha que eles estavam escondidos. E a Rowena faz o feitiço em combinação com as almas que o Belfegor estava puxando para o inferno. Só que o Belfegor enganou todos, ele não queria puxar aquelas almas somente para salvar o mundo. Ele queria aquelas almas para se fortalecer e se tornar o demônio mais forte de todos. O rei do inferno, só que muito mais poderoso do que o Crowley e do que a Lilith já foram um dia. Foi algo mais ou menos parecido com o Castiel fez com as armas do Purgatório na sexta temporada. Castiel percebendo as verdadeiras intenções do Belfegor, acabou conseguindo tomar a trombeta da mão dele, colocou a mão na testa dele e o matou. E só que por tabela acabou carbonizando o corpo do Jack. E aí ficou difícil agora o retorno do Jack, porque para ele voltar, qual que corpo ele vai voltar? Talvez eles tenham que reconstituir o corpo dele de alguma forma. Vamos ver no decorrer dos acontecimentos como as coisas vão sair. E a Rowena percebe que o feitiço inicial dela não deu certo. Então ela tem uma outra ideia. Ela pede o Sam para matar ela, enfiar uma faca nela. E por causa desse feitiço, ela vai absorver todas as almas e vai pular no inferno. Algo parecido com o que o próprio Sam fez na quinta temporada, quando ele, dentro do Lucifer, pulou na jaula junto com o Arcanjo Miguel. O Sam inicialmente reduta bastante, mas a Rowena fala, Você vai deixar o seu irmão e as outras pessoas do mundo morrerem só para eu viver? E ele responde que não. Então ele esfaqueia ela e ela sai e começa a absorver as almas. Então ela pula no inferno e ainda fala, Bye, boys, que era o lema do Crawler, que era a maneira com que ele cumprimentava os irmãos. E ela acaba indo para o inferno e morrendo. A passagem da terra para o inferno se fecha e o Castiel e o Jim tem uma discussão muito séria. Porque o Jim quer saber porque o Castiel matou o Belfagor. E o Castiel explica as verdadeiras intenções do Belfagor. Só que o Jim parece que não está muito bem com o Castiel. Porque ele ainda culpa o Castiel pelo que aconteceu entre o Jack e a Mary. Então o episódio termina com o Castiel dizendo que o Jack está morto. Que o Chuck, que é Deus, se foi. E que os irmãos do Inchessa tem um ou outro. E que agora é a hora dele seguir em frente. Então aparentemente ele está abandonando o Jim e o Sam. A pergunta que ele fica é, será que esse abandono vai ser definitivo? Será que o Castiel não vai aparecer mais na série? Eu acho que ele vai ficar um bom tempo de fora. Mas eu acredito que ainda pelos momentos finais, momentos mais decisivos, ele estará de volta. Gostei demais desse episódio. Foi um episódio que terminou triste, ao meu modo de ver. Por causa desse conflito do Jim e do Castiel. Além da morte da Rowena. Vamos ver como eles vão se recuperar. No próximo, no episódio 4. Além de como o Jack vai voltar. Sendo que não existe corpo dele mais. Ele foi completamente carbonizado. Está no inferno. Provavelmente, de alguma forma, a Billy vai reconstruir ele. E eles continuam sem aparecer. Esse ciclo se fechou. Os fantasmas voltaram para o inferno. Rowena se foi. E agora, abrirá um novo ciclo. Provavelmente, deve fazer parte desse novo ciclo. O Jack e o Arcanjo Miguel. Que já está confirmado. Aliás, o Adam já está confirmado. Mas, provavelmente, se o Adam está confirmado. O Arcanjo Miguel também deve voltar. Eu acredito que os próximos personagens desse ciclo serão esses. Então, pessoal. É isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Quem gostar, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E aperte o sininho para receber as notificações. Um abraço a todos. E até mais.